Não, mas, peraí, peraí, eu era vagabundo, tinha um estilo de vida ali sedentário, eu tinha dinheiro pra nada, né, só ficava sugando meus pais, e, nossa, tinha um relacionamento péssimo, nossa, agora eu transformei, eu mudei aqui, ó, eu malho hoje, eu tenho um relacionamento sensacional, eu tenho um emprego maravilhoso, E as pessoas continuam falando de mim? Como assim? Não, tem coisa, como assim? As pessoas vão falar, se não for essas pessoas que estão falando hoje, vão ser outras pessoas, entenda que Jesus Cristo, Jesus Cristo, não conseguiu agradar a todo mundo, isso é viagem, se você tentar agradar a todo mundo, Pessoas têm tempos diferentes, estão em momentos diferentes, têm vida diferente, pensamentos diferentes, emoções diferentes, as pessoas vivem flutuando de emoções, de momentos, em momentos, emoções, emoções. Uma pessoa pode gostar de você hoje, hoje, daqui um mês, pode ser que ela veja alguma coisa, ela escuta alguma coisa, e não goste mais de você, acontece, acontece. É seu amigo hoje, amanhã, não gosta mais de você, não gosta mais do que tu fala, viu que tu não é uma amizade pra ela, acontece, sim, acontece. Entenda isso, entenda isso, entenda isso, se você escolhe esse caminho aqui, esse aqui, as pessoas vão falar, vão falar. Se tu escolhe esse aqui, um nada a ver aqui, vão falar também, se tu ganhar muito dinheiro, as pessoas vão falar, nossa, aquele cara tá assaltando o banco, olha lá, assaltando o banco, isso aí é assaltando o banco, não tem pra onde correr não, tá roubando gente. Se tu ganhar pouco aqui, nossa, isso aqui é um medíocre, isso aqui, isso aqui é um coitado, rapaz, isso aqui, meu Deus do céu, entendeu, o garoto tá aí morto, vamos falar. Se tu malhar, se tu malha, te pergunto, tu malha, tu faz isso físico, como alimentação saudável, pronto, se tu fizer isso, vai ter uns trouxas aqui que vão falar, olha, ó, idiota, pegando peso ali, oxe, tá vendo que eu não pegava, pegando peso, ó, pegando peso de novo, tá vendo que eu não pegava, comendo esse negócio aqui, ruim, ruim, negócio ruim, melhor comer chocolate aqui, melhor comer gozamas aqui, um negócio aqui, um hambúrguer aqui, pizza, ó, meio saudável, é um louco, isso aqui é um louco, se tu for sedentário, se tu for aquela pessoa que, que, é, é o foda-se, é o zaralho, na tua vida é um zaralho, é, não faz isso físico, não se alimenta bem, a pessoa vai falar, olha ali, ó, nojento, coitado, vagabundo, vão falar, poxa, tu tem um relacionamento ótimo, ah, tu casou, ah, tu, tu, casou, aqui, vamos lá, relacionamento bom, tô fazendo isso pra tu abrir o olho, relacionamento bom, relacionamento épico aqui, melhor do, melhores do mundo aqui, o melhor do mundo, relacionamento maior do mundo, tu conseguiu, olha ali, ó, ali é um dominado, ali é um dominado pela mulher, aqui é um dominado pelo homem, ali, ó, que é, ui, meu Deus do céu, aquilo ali, não é possível, ó, não, aquele relacionamento ali, dele que eles têm, se tu tiver um relacionamento lixo aqui, ó, que eu não quero que tu tenha esse, esse, esse lado aqui, eu não quero que tu tenha nada aqui, Nacionamento lixo aqui, ó. Olha pra ali. Olha pra ali. Eu vou falar. Tudo jeito. Trabalho. Né, faltou trabalho aqui. Se tu tem um trabalho excelente, excepcional, que tu ama, tá tudo aqui, tudo encaixado aqui, tudo se encaixa, tudo perfeitamente, tu ganha bem ou mal, mas é o teu trabalho, tu ama, tu gosta de fazer, sabe executar aquilo ali, tu é o cara fazendo aquilo ali. Até teus colegas aqui, ó. Vamos falar de tu. Olha. Que... Isso é um doido. Isso é um babão. Isso é um babão. É um... Babão. Uxi. É... Não gosto do babão, não. Não gosto, não. Babão. Ah. Olha lá. Babão. Meu Deus. Olha. Ganha pouco. Eita. É babão e ganha pouco. Eita. É um trouxa. Tu tá aqui, ó. Pior trabalho do mundo. Tipo, o pior trabalho do mundo, não, né? Não existe esse termo. O pior trabalho do mundo, tu tá ali, tu escolheu, tá ali, né? Tu escolhe. Relacionamento, tu escolhe. Tu só não escolhe teu pai e a tua mãe. É uma coisa que tu não escolhe, né? Tua família ali de sangue. E eles merecem estar ali, porque se não fosse teu pai, se não fosse tua mãe, se não fosse teus avós, tu não estaria aqui. Então, pode ser o pior pai do mundo, a pior mãe do mundo, mas tu tem que amar essa tua mãe. Porque se não fosse essa tua mãe, se não fosse esse teu pai, se não fosse esses teus avós, tu não estaria ali. Então, coloca esse teu pai, essa tua mãe em um pedestal. Certo? Aqui, em um pedestal. Não tires de lá. Ok? Se tu tiver problema com teu pai e tua mãe, se te resolve. Tu é filho. Tu é um filho. Ou filha. Certo? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Tá aqui no emprego. Nossa, que tu não gosta, que tu não ama, que tu faz por dinheiro. E eu não te critico, não. Eu já trabalhei por dinheiro. Já. Eu trabalhava por amor. Aqui. E trabalhava por dinheiro. Vários empregos eu tive. Eu não conseguia ficar muito tempo em um emprego. Porque eu não amava. Eu ficava seis meses. Eu ficava três meses. E eu tive um emprego que eu fiquei um mês só. Que foi de caixa. Eu ficava... Nossa, o máximo que eu consegui passar foi um ano e dois meses, se eu não me engano. Não tá na minha carteira ali, assinado. Um ano e dois meses. Foi o máximo. Eu já tava estourando. Eu já tava... Meu Deus do céu. Não é possível. Não. Né? Mas eu tava... Aqui. Trabalhando. Fazendo isso aqui. Ajudando ali. Uma pessoa do isso aqui. É o que eu mal fazer. Isso aqui que eu tô fazendo aqui. Né? E até eu agradeço aí. Né? Vocês tão... Tão... Tão fazendo eu fazer... A profissão que eu amo. Né? Então... Então... Valeu. Né? Você é o cara. Então, vamos continuar a aula aqui. Vamos lá. Olha só. Vamos falar de tu. Vamos falar que tu é um medíocre. Vamos falar que tu é um... Não gosta do teu emprego. Que tu é um... Nossa. Vamos falar. Todo jeito. Vamos falar. Não tenho nem palavras aqui. Pra descrever. Mas vamos falar. Vamos criticar. Teus colegas. Certo? Então... O caminho que tu escolher... Vai ter pessoas que vão gostar. E vai ter pessoas que vão odiar. Certo? E tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tenta agradar. Né? Tenta fazer o teu. É... A coisa que eu indico aqui... Tenta olhar pra dentro. Tenta olhar pra dentro. Não olha pra fora, não. Olha pra dentro. Quais são os teus valores? O que de fato tu ama fazer? O que de fato... Sim. Também tem aula aqui sobre isso. O que de fato tu ama fazer? Meu Deus do céu. Veja essa aula aí. Pra tu descobrir o que tu ama fazer. O que tu descobri... Nossa. Né? Não vou... Repeter aqui. Não vou aprofundar aqui. Certo, gente? Então... É isso. É isso. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. E pra quem acha que a festa acabou. A festa do desenvolvimento só acaba quando você quiser acabar. Aqui embaixo eu deixei várias playlists segmentadas. Pra você se desenvolver muito mais. Tem uma continuação de onde você está aqui agora. Ou, né? Se você quiser algo ainda mais completo. Também tem. Meu treinamento. Tá aí embaixo. Também na descrição. Pode olhar. Conferir. Ver se é pra você ou não. Mas se inscreve. Fica aqui no canal que vai vir muito mais coisas transformadoras. Como essa que você acabou de ver. Então, é isso aí.